eCycle, sua pegada mais leve, apresenta Descarte de medicamentos Entenda por que você jamais deve jogar medicamentos no lixo comum, pia ou privada Muitas pessoas não sabem quais são os impactos do descarte incorreto de medicamentos e por isso descartam esses produtos no lixo comum, pia, privada ou ralo Mas essa ação pode gerar impactos nocivos às pessoas e ao meio ambiente Dessa forma, além de conhecer quais são os riscos e as consequências do descarte incorreto de medicamentos é preciso alertar amigos e familiares sobre a importância da destinação correta desses produtos Além do consumidor ser obrigado por lei a realizar a destinação correta de medicamentos pós-uso esse ato também é uma questão de bioética e de direitos animais Afinal de contas, espécies de animais podem apresentar declínio em sua população após o contato com o composto químico de fármacos Peixes podem sofrer femização ao entrar em contato com anticoncepcionais ou desenvolver problemas comportamentais após a exposição a psicoestimulantes Os medicamentos descartados incorretamente podem chegar no solo e no lençol freático contaminando a água utilizada para consumo humano Além disso, o descarte incorreto de medicamento pode estimular o surgimento de doenças humanas difíceis de tratar em decorrência do contato de micro-organismos com o antibiótico do solo que pode aumentar o risco da emergência de superbactérias Como evitar a contaminação ambiental por medicamentos? Cuide-se! O descarte inadequado, embora cause impactos em menor escala em comparação a outras atividades que utilizam fármacos como a atividade agropecuária que gera contaminação do solo por meio das excretas de animais medicados também pode contaminar o meio ambiente e não deve ser ignorado Ainda assim, não basta fazer o descarte correto É preciso reduzir o uso de medicamentos pois esses produtos são liberados na urina e fezes dos humanos contaminando o meio ambiente Por isso, uma saída consciente a cuidar da saúde prevenindo a necessidade do uso desses produtos e, consequentemente, reduzindo os impactos ambientais do uso de medicamentos Também é recomendável reduzir o consumo de produtos de origem animal como carne e leite que demandam o uso de antibióticos em sua produção Nesse sentido, já existem estudos preliminares Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP analisou a composição genética da flora intestinal de pessoas com diferentes tipos de alimentação e concluiu que há uma maior quantidade de bactérias com genes de resistência a antibióticos nos consumidores de carnes procedentes da agropecuária industrial e intensiva em comparação a vegetarianos estritos Vacines As vacinas são uma das estratégias mais eficientes, seguras e econômicas para prevenir as doenças infecciosas Se você previne o desenvolvimento de uma doença, não precisa tratá-la, o que ajuda a reduzir o uso geral de medicamentos Faça uso racional de medicamentos Sempre procure orientação profissional para receber o medicamento apropriado, na dose correta e por adequado período de tempo Use medicamentos de forma racional, sem exageros, sem automedicação e não interrompa o tratamento por conta própria Também exija do seu médico ou médica uma prescrição completa e coerente e sem desperdícios Guarde seus medicamentos em lugar seguro Mantenha os medicamentos em lugar especial e seguro, ao abrigo da luz e da umidade e longe do alcance de crianças Uma caixa de remédios do tipo farmacinha ou armário de medicamentos ajuda na organização e evita que os medicamentos entrem em contato com calor e umidade Contribuindo para a preservação de suas propriedades originais e características em acordo com o prazo de validade determinado pelo fabricante Como deve ser feito o descarte correto de medicamentos? Antes de descartar seus medicamentos, separe os que ainda estão dentro da validade e em suas respectivas embalagens originais Pois eles podem ser doados em farmácias populares Pesquise se há alguma instituição que receba medicamentos dentro do prazo de validade próximo à sua casa Aqueles que já venceram exigem um procedimento diferente Da mesma forma, você precisa destinar corretamente os que ainda estão dentro do prazo de validade, mas não puderam ser doados Separe a embalagem secundária da embalagem primária A embalagem secundária normalmente é aquela que não entra em contato direto com o medicamento, como a caixa de papelão Já a primária é aquela que está em contato direto com o fármaco, sendo normalmente uma cartela ou um vidro Encaminha a embalagem secundária e a bula para reciclagem comum E guarde blíster ou vidro contendo medicamento ou vazio para o destino especial Que podem ser os postos de descarte de medicamentos encontrados em drogarias populares ou unidades básicas de saúde A partir de então, as embalagens primárias e os medicamentos descartados São submetidos ao sistema de logística reversa por empresas especializadas pela coleta e encaminhamento para a destinação final Que poderá ser realizada por meio da incineração, coprocessamento ou destinação a terros específicos Desse modo, a responsabilidade compartilhada passa do consumidor E a coleta de medicamentos vencidos e em desuso fica nas mãos dos fabricantes, como previsto em lei Por isso, é crucial que os consumidores façam sua parte destinando os medicamentos corretamente após seu uso Você pode conferir quais são os postos de descarte de medicamentos mais próximos de sua casa no buscador gratuito da E-Cycle Quer saber mais? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição do vídeo Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e ative as notificações E aí Certo, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e ative as notificações Obrigado.